Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Mindigo? Não, nômade. Entenderam, rapaziada? Morador de rua? Não, nômade. Certo? É isso. O que é o nômade? Que migra pros outros lugares, não tem má residão física, residência física. Quem tiver dúvida, pode perguntar, que nós nos MC explica. Aí, rapaziada, eu tô meio nervoso, chama na energia. Eu falo a verdade, às vezes eu não tenho nenhum amigo, mas num olho sincero eu vejo um mendigo que chega aqui pra me trocar uma ideia e eu vejo que pode estar até no meio da plateia. Se eu tiver com o ângulo, eu divido com ele. Foda-se, eu morro também de sede. Eu morro a todo momento, mas eu não vou deixar ele morrer de sentimento. E não é o alcoolismo que vai matar mais um. Porra, eu fumo um, umzinho. E é por isso que eu chego e dou o zoom. Tem mais, tem mais. Continua, enfim. Mano, esse não pode ser assim. Não pode ser assim. Governo é escroto, por isso que eu chego. Pode me chamar de torto, mas eu sou o Torture, então não me tortura. Puta que pariu, eu acho isso uma loucura. O mano fala que vai viver pra depois e não salva nenhum prato de arroz, nem feijão, nem almôndega, sei lá. É por isso que eu chego nessas sessões. Eu sou nome de hip hop, eu moro em vários corações. Por isso que eu tô nessa estrada, prefiro tomar um corótico mendigo do que trampar de carteira assinada. Por isso que eu tô legal, mostrando nessa fita, mano, que é sanzidental. Mostra o freestyle que é surreal. Vamos chegar pros mendigos e fazer uma ceia de Natal. E aí, rapaziada, os caras que já vão no tema, certo? Por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Torture, a minha direita faz barulho. Diferentemente, quem gostou mais das rimas do Peixe, a minha esquerda faz barulho. A minha esquerda na próxima fase faz barulho pro Torture, primeira batalha dele.